O tema é recorrente nos últimos meses, as perdas na agricultura brasileira, especialmente no sul do país, por causa da estiagem. São muitos dados. No geral, perdas de quase metade da produção de milho, soja e feijão, sem contar outras culturas. Mas em determinadas regiões, os prejuízos são superiores a 70% e até produtores que não colheram as lavouras. Diante da situação, engenheiros agrônomos, através da CONFAIAB, a Confederação dos Engenheiros Agrônomos do Brasil, se mobilizaram para cobrar medidas do Ministério da Agricultura, como nos explicou o vice-presidente do CREA Paraná, Clodomir Ascari. Esses engenheiros agrônomos, eles estão presentes no dia a dia do agricultor e eles acabam viabilizando todos os recursos, tanto para custeio como também para investimento. Ou seja, eles entendem toda a situação do agricultor, a parte cadastral, a parte de endividamento, como também entendem as regras desses compromissos que os agricultores assumiram junto às instituições financeiras. Dessa forma, nós entendemos que era uma obrigação nossa fazer um manifesto, um documento que chegasse até a assessoria do Ministério da Agricultura. E aí essa linguagem nossa, lá no Ministério, também existem profissionais da área da agronomia. Na lista, mais de 30 sugestões ao Ministério da Agricultura para ajudar o setor produtivo que sofreu com a estiagem. A primeira delas seria que sejam os agricultores contemplados no seguro agrícola, pro agro, enfim, e que haja uma agilidade, ou seja, que se resolva o mais rápido possível para que se resolva a situação do agricultor que não fique na de imprenta. Quem não tem, já providenciar o parcelamento dessa dívida, fazer uma negociação. E a questão do investimento, que essa parte também é uma parte muito delicada, foi o investimento que o agricultor fez apostando que ele teria um lucro nessa sala. Como mal pôde pagar as dívidas em algumas situações, nem sequer pagar as dívidas, ele não vai ter como saldar isso. E pior do que esses reflexos aí, de não ter o recurso para os agricultores saldarem seus compromissos, é ele ficar na de imprenta, ele ficar sem o crédito dele. E aí, às vezes, a coisa complica, porque você não conseguir saldar seus compromissos e não ter acesso à linha de crédito para continuar a atividade, então isso vai complicar. Nesse sentido, esses três itens, a gente entende que são prioritários. Uma comitiva de engenheiros agrônomos, líderes das mais diversas entidades representativas da categoria, vai à Brasília visitar o Ministério da Agricultura para tratar do tema. Conversar lá no Ministério da Agricultura para poder ver a possibilidade até de dar mais sugestão, ver a situação que se encontra hoje, esse trâmite, para dar um pouco mais de agilidade e, enfim, essa é a contribuição que nós entendemos que a gente pode fazer nesse momento.